Alô, minha cana brava! Alô, minha cana brava! Só fazia 20 anos que eu cantei aqui em cana brava. Hoje está completando 20 anos. É muito tempo. Mas é assim mesmo. Tô aqui! Alô, vaqueirão é nildo! Faz mais de 10 anos que eu não venho esse vaqueiro. É dele, hein? O vaqueiro é nildo! É a verdade dessa luta que eu li sou. Dedê e seus teclados! Alô, vaqueiro é nildo! Quem derruba boi, derruba a mulher também pra carregar os dois. Tem que ter carrão pra pegar o boi, tem que saber a boi. Pra mulher ser paixona, deu o que ela precisa. Oh, vaqueiro! Alô, vaqueiro é nildo! Bora! Alô, vaqueiro é nildo! Alô, vaqueiro é nil, por favor! Boa noite. 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 E essa escolha que me enlouça é pensar de vaqueza, como um levo muito e fojó. E essa escolha que me enlouça é pensar de vaqueza, como um levo muito e fojó. Falou, vaqueirinha de húdum, chama que me me foi. E essa escolha que me enlouça é pensar de vaqueza, como um levo muito e fojó. E essa escolha que me enlouça é pensar de vaqueza, como um levo muito e fojó. Fazenda da convivência, como um levo muito e fojó. Vamos lá! E essa escolha que me enlouça é pensar de vaqueza. E essa escolha que me enlouça é pensar de vaqueza, como um levo muito e fojó. E essa escolha que me enlouça é pensar de vaqueza, como um levo muito e fojó. E essa escolha que me enlouça é pensar de vaqueza, como um levo muito e fojó. E essa escolha que me enlouça é pensar de vaqueza, como um levo muito e fojó. E essa escolha que me enlouça é pensar de vaqueza, como um levo muito e fojó. E essa escolha que me enlouça é pensar de vaqueza, como um levo muito e fojó. E essa escolha que me enlouça é pensar de vaqueza, como um levo muito e fojó. Quando entra na pista é zero O louco toma de sino lá de cima da pancada Na coelha de coroa de gozada Me curte o caramba e nauca Quando entra na pista é zero O louco toma de sino lá de cima da pancada Sai da frente, seu doidinho de garoto não entende mais É vaqueiro de parceira, é criado em apartamento Não sabe tocar boiada É vaqueiro de parceira É vaqueiro de menino É vaqueiro de boiada Tem de doidinho que não quer ser na caixinha Pra fazer pega de gato e pica, bota no zinho Pula a tática e vaqueiro de caixinha Corre, toma o índice e zinco Sim, lugar, é! Não conhece o polo de gozada Me curte caramba e nauca Quando entra na pista é zero O louco toma de sino lá de cima da pancada Não conhece o polo de gozada Me curte caramba e nauca Quando entra na pista é zero O louco toma de sino lá de cima da pancada Sai da frente, seu doidinho de garoto não entende mais É vaqueiro de paixinha É criadinha em apartamento Não sabe tocar boiada É vaqueiro de paixinha Ó, água mineral, essa mineral tá fria demais Diga um bocado pra fora aí Ainda cedo doidinho que não quer ser na caixinha Pra fazer pega de gato e pica, bota no zinho Pula a tática e vaqueiro de caixinha Corre, toma o índice e zinco Sim, lugar, é! Não conhece o polo de gozada Me curte caramba e nauca Quando entra na pista é zero O louco toma de sino lá de cima da pancada Não conhece o polo de gozada Me curte caramba e nauca Quando entra na pista é zero O louco toma de sino lá de cima da pancada Sai da frente, seu doidinho de garoto não entende mais É vaqueiro de paixinha É criadinha em apartamento Não sabe tocar boiada É vaqueiro de paixinha Fora! 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 Boa! Fora! 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 Ora! Fora! For a senhora! Fora! Fora! A noite ela me liga Perguntando à vizinha Quando tem maquejada É domingo vizinha Não vamos vacilar Senão minha mulher me curra Eu vou bem pra vizinha Já tá soltando com o uísque gelado Vizinha me fala a verdade Se sua amiga é solteira ou casada Não posso dançar sem você E falando de nós dois Sempre a gente fica Ela é casada, mas é só minha amiga Amiga de balada, de festa, de maquinão Tô lascada, ela é solteira ou casada Falando de nós dois Dizendo que a gente fica Ela é casada, mas é só minha amiga Amiga de balada, de festa, de maquinão Eu tô lascada Porque ela é solteira ou casada Eu tô as discursas Eu tô as discursas E aí eu comecei 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 Bora simbora Tecradista Ô paixãozinho Bora Natão Ô paixão Não brinca comigo mais não viu Ô Ô Mas outra vez Nós obrigamos Outra vez Nós chegamos Sem ninguém pra paz e igual Corações arrependeu Mói o meu então no seu Sem ninguém pra paz e igual Você chama homem Pra poder falar comigo Só pra poder que é perdão Pois fica feito Só na tua tradução Sem saber se tem razão A paz 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 Do je A paz A paz D.D. e seus teclados Qualquer um fobão, Natan? 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 D.D. e seus teclados D.D. e seus teclados D.D. e seus teclados D.D. e seus teclados D.D. e seus teclados